Tem duas coisas que a Ivete leva pra todo lugar onde ela vai. A alegria do Brasil e a moda de Grenda. Vou contigo pra qualquer lugar. Pode me levar, me levar. Eu vou deixar levar. Pra qualquer lugar, me levar. Grenda Ivete Sangalo. Leve essa moda com você também.